para quem caiu de paraquedas no meu canal da chapinha colorida eu sou a bichi desu sejam muito bem vindos que bom que você veio assistir ao canal da chapinha colorida mais um vídeo aproveita faz um comentário dá um like compartilhe este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo ursinhos da coca cola estes pelocitos são do brasil o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.